Eu sou geminiana, qual que é a pedra do meu signo? A pedra do signo de gêmeos é a sodalita. Nossa, que linda! A pedra da comunicação, da expressão. Que linda! Quem pode separar pra mim, será? O quarto rosa, o transparente. Continuando a nossa jornada aqui energética, hoje eu tô com a Márcia Pérez, que lê um baralho cigano, né Márcia? Sim. E vim pra aprender. Márcia, conta um pouquinho pra gente o que que é, enfim, como que funciona o baralho. Estamos aqui com ele. Baralho cigano. Todo baralho, todo oráculo, ele precisa ter uma energia. Tem que estar conectada energeticamente com ele. E ele conversa comigo. E se você se concentrar e tirar uma carta aqui, é a tua energia que vai puxar aquela carta. Nossa, então se eu quiser tirar uma carta, sim, depois de uma preparação, acho que é assim que funciona. Ela tá se comunicando diretamente comigo? Sim, sim. Ainda mais se você coloca a intenção, né? Se eu faço uma pergunta e eu coloco aquela intenção, eu gostaria muito de saber sobre esse tal tema. Você já jogou aquela energia e aí você vai com a tua mão e a tua pergunta vai se manifestar naquela resposta do oráculo. Nossa, que legal. Então é assim que funciona, né? Que legal. É energético, física quântica. Pros céticos, a gente tem hoje a física quântica que fala que tudo é energia. Sim. Tudo se manifesta em forma de dar e receber energia. É assim que é o trabalho, é assim que funciona. Márcia, eu não vou negar que minha mão já tá aqui coçando pra gente tirar uma carta. Será que eu posso perguntar uma coisa pro oráculo? Oráculo? Deve. Deve? Vai, meu Deus. Então, eu quero saber sobre a minha carreira, o que me espera em âmbito profissional daqui pra frente. Muito bem. Então, pode pegar no oráculo, ele é seu, coloca a sua energia. Pega assim. Isso. Corta ele em três bolinhos, faz a pergunta pra ele, sente a energia, ele vai te responder quando você abrir. Aí você vai cortar em três bolinhos, abre em três montinhos, assim. Já abre agora, né? Isso. Como você sentir? Ai! Um. Dois. Três. Junta de novo. Como você sentir? Junta. Você só tá mexendo a energia dele. Abre tudo assim. Assim? Nós sempre tivemos dificuldade de fazer isso, quando eu jogava carta. Abre. Abre pra você olhar as cartas e você vai tirar, vai olhar as cartas e vai tirar três. As três cartas que te chamam, assim. Eu gostei dessa, dessa e dessa. Tira e bota aqui uma do lado da outra. Tá, gostei dessa. Gostei dessa, dessa e dessa. Muito bem. Então vamos lá. A chave, a cruz, a foice. Foi, esse é um nome ruim, né? Não. É, não. A chave é a solução. Você tá com... Você ganhou uma chave pra abrir uma porta. Tá. A chave pode abrir ou fechar. Você que escolhe. Se você quer abrir uma porta, se você quer fechar outra. Qual a porta que você quer fechar, qual a porta que você quer abrir. A chave tá contigo. Tá. Você que vai escolher que portas que você vai abrir na tua vida, na tua carreira. Depois vem a cruz. Você tá finalizando um ciclo e abrindo um novo ciclo. Verdade. Um ciclo de vitórias, de alegrias. Você tá deixando pesos de lado. Verdade. E precisa deixar. Por isso tem a foice. Corta o mal pela raiz. Ai, que ótimo. Corta o mal pela raiz. Deixa embora. Muda, abre uma nova porta. Um novo ciclo. Deixa tudo que não serve mais pro lado e abre. Esse é o conselho pra tua carreira. E o chicote fala de um movimento. Tome as rédeas. Tome e pegue esse chicote e comece a fazer o seu movimento. Comece a ir. Faça movimentos que você sinta no seu coração. Lindo jogo. Lindo. Pega essa chave e abre essa porta. Com certeza. Eu amei, Márcia. Nossa, muito feliz. Foi um prazer. Você é essa pessoa. Uma das pessoas icônicas daqui da Chapada. Que todo mundo tem falado. Fiquei muito feliz. E é isso, gente. Obrigada, Márcia. É mesmo, gratidão. E depois do Baralho Cigano, é hora da gente conhecer mais sobre os florais do Cerrado. Eu criei esses perfumes, eu gostaria que vocês experimentassem. Com certeza. Eu tenho uma pesquisa bem ampla mesmo da natureza, porque a natureza devolve a gente pra nossa própria natureza. E aí E aí E aí E aí E aí